De volta com o nosso sistema, então, vamos criar aí o nosso primeiro cliente, né? Então, vamos abaixo aqui, vou criar, ou seja, vou copiar aqui, ó, contra o C, vou vir aqui abaixo e contra o V. Pronto, então, aqui vai ser o quê? Não é produto e sim o quê? Cliente, não é isto? Então, aqui vai ser cliente, tá certo? Aqui vai ser o quê? Vamos pôr mCliente, não é isto? Vamos fazer desta forma, então, vou pôr aqui cliente, isto, aqui vai ser mCliente, então, mCliente, isto, tá puxando perfeito, vai ser igual a newClient, e aqui vamos criar o nosso cliente. Então, o que a gente tem lá? A gente tem o número do código, né? Então, podemos deixar aqui, depois a gente tem o quê? Tem o tipo de documento, né? Ele é um número inteiro, então, podemos deixar ele sem aspas, tá, pessoal? Depois, sim, vem o quê? Vem o nome, não é isto? Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos pôr isso, Sam, pois vem o quê? Depois vem o sobrenome, né? Então, vamos colocar aqui, Sam, sobrenome, isso, para a gente ficar sabendo, isso aqui vai ser teste por enquanto. Depois vem o endereço, não é isto? Então, vamos colocar aqui, vou pôr qualquer coisa, vamos pôr aqui, desta forma, rua São Francisco, isto aí, dá para testar aí. Depois vem o quê? Depois vem o telefone, não é isto? Podemos colocar vírgula, aspas, eu vou colocar 07454642922, depois vem cidade, isso mesmo, a cidade também é um número inteiro, ou seja, ele vai fora das aspas, tá? Não tem aspas, então, é um, vamos aqui, depois tem o quê? Depois temos as datas, isto mesmo, que a gente converteu, né? Então, presta atenção aí, que este passo aqui também teve muitos erros aí, tá, pessoal? Muita gente deixou e-mail. Então, como a gente converteu os números lá, né? A data em string, e elas estão aonde? Lá na nossa classe utilidades, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha o macete, vou fazer desta forma aqui, vamos lá, então, em utilidade, não é isto? Que é a nossa classe, o que a gente vai pegar lá? Vamos pegar a nossa data que está convertida lá, então, utilidade, ponto, o quê? Tem lá um método que é string to date, não é isto? Já está aí puxando ali, ó, utilidade, ponto, string to date, o quê? Entre aspas duplas aqui, vamos passar uma data aqui, por exemplo, esse cliente, ele nasceu, vamos pôr aí, é, 1970, é, o mês, vamos colocar aí, por exemplo, 10, e no dia, o quê? Vamos pôr aí, 20 por aí afora, isto aí, pronto, tá, pronto aí, agora também temos que passar a data atual, né? Então, é a mesma coisa aqui, ó, já vou copiar até a vírgula aqui contra o C, tá, saio aqui do parênteses contra o V, tá, e aqui a gente coloca a data de hoje, Hoje, no momento é 2019, do mês 4, o quê? E hoje é 11, isto aí, bacana, fecha outro parênteses e ponto e vírgula, vamos fazer assim, ó, para ficar legal aqui, para que vocês entendam, Então, deixa eu ver aqui, onde é que eu posso, eu vou fazer isto aqui, vamos aqui, vamos dar um enter, e aqui também, um enter, para ficar aqui, legal para vocês visualizar, isso aí, bacana, Então, aqui já vai puxar do que? Do MS Clientes, tá, deixa eu ver se vai puxar isto mesmo, então, aqui é o com o que? Nosso contador clique, a gente colocou, não é isto? E aqui, M o que? Cliente, então, a gente está aí fazendo uma sequência aí, e aqui depois o meu contador de cliente vai fazer o que? Um autoinclemento, ficou bem fácil, e agora, agora é só a gente copiar, Vamos criar outra aqui, contra o C, contra o V, e aqui, então, vai ser o que? Código 2, vamos colocar, e aqui também permanece, vamos colocar aqui, vamos pôr aqui, ó, cliente 1, para a gente saber, então, vou colocar assim, ó, cliente 1, e aqui vai ser cliente 2, para ficar aí, numa sequência aí, legal para a gente, Quando a gente está testando assim, pessoal, é bom a gente sempre colocar coisa fácil aí, para a gente poder memorizar, tá, aqui, sobrenome, vamos pôr aqui, ó, deixa eu ver aqui, é, tá bom assim, vamos deixar assim, aqui também vou deixar tudo a mesma coisa, só que as datas que eu vou mudar, então, aqui é 1970, vamos colocar 1960, E aqui, a data, vamos pôr aqui, é, vamos supor que esse aqui foi cadastrado ontem, para a gente testar depois, e continua aí, então, já temos dois clientes, certo, e para terminar esse vídeo, vamos aqui, criar outro, e depois a gente testa aí, então, vou dar um CTRL V, Aqui, aqui, então, vai ser, é, aqui foi cliente 1, cliente 2, cliente 3, tá, vou deixar tudo a mesma coisa, só que aqui muda o código do cliente 3, então, lá, 1, 2, 3, aqui, é, a identificação, vou deixar a mesma, é, aqui, eu só vou mudar o código da cidade para 2, para ficar diferente, E aqui, vamos pôr 1980, é, vamos deixar a mesma data, e aqui, vamos colocar dia 9, vamos deixar desta forma, vamos salvar tudo, e terminamos esse vídeo aqui, e eu volto com outro, um abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.